Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Agora são exatamente 10 para 5 da manhã Estamos indo em direção ao Portal de Americana Lá vamos encontrar a galera do Japa, que é o Sr. Takahashi Vocês já devem ter visto eles nos vídeos já Meu rapaz, esse que fala bruxo assim, maravilhoso E a gente vai hoje pedalar para Mojimirim Vai ser 120km, né? Sabadão é dia de longão Então, vamos fazer o longão em pleno sabadão Fechou? Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve, beleza? Deixa seu like, procura a gente no Instagram também Tem bastante conteúdo legal lá Inclusive tem conteúdo exclusivo no Instagram Coisa que a gente não posta no canal aqui A gente posta só lá, nos stores, nos feeds Então segue a gente, beleza? Fica aí com a gente, que hoje o dia vai ser legal Está tudo parecendo correr bem hoje, ó A rua está bem tranquila, que está cedo também, né? Mas, ô céu, acredito que vai ficar bonito hoje Está um friozinho gostoso Vamos falar assim, sei lá, deve estar uns 17 graus Acho, um pouquinho menos até Mas eu acho que hoje o dia promete um solzinho Vai ser quentinho, beleza? Fica com a gente aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Daíada, como que está o dia? Tudo sussa? Vou perguntar para os cavalos ali na evada Para quem não conhece, esse aqui é o Mr. Taka Bom dia, bom dia Brandão Bom dia, galera Marcelo Bom dia Estamos indo para Mogi agora Seguindo aqui, já passando pela represa Não gravei antes, porque vocês já conhecem esse caminho aqui já E vamos que vamos Começando a esquentar Bora lá Bora Fica com a gente Está embaçando Vamos que vamos Vamos lá A CIDADE NO BRASIL 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 Reta? Vamos para a Mogi Eu acho que chegamos em Mogi Mirim Até que enfim Só um pedacinho de Asfalto para chegar na cidade Mas Chegamos Até agora deu 60km Batidinho Só falta agora Mais 60km para voltar Gostoso o caminho, bem bonito Bastante sombra Tem pouca subida até As que tem enjoo um pouquinho Mas tem pouca É isso ai Bairro Parque Real E olha isso ai Que ta passando aqui agora Top né Agora de filmar a galera na hora que o pessoal ta comendo Aquele ta passando mal já Olha lá Ah tem a mesinha lá fora Agora também olha Cafezinho Limãozinho Isso aqui é zero açúcar pode tomar de boa Enroladinho Olha que padaria arrumada Você vem para a Mogi Mirim Você vem parar aqui na padaria Massabela Gosta ai que o atendimento é top mano Vamos lá para a mesinha Vamos lá para a mesinha Música 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 Mas é o que né Nossa que bike pesada japonês Isso aqui é o verdadeiro pedal marginal A gente invadindo A gente invadindo propriedade privada Mas A gente sempre passou aqui Agora que botaram esse portão aqui Só para não deixar a gente passar né Uma maldade Olha que logística Muito obrigado viu grande taxa Nossa que bike pesada Você viu o tanto que eu pedalo Tu ta caindo ai caboclin Sapo de pedra ali Sapo de pedra Tá chegando O que eu fiz da outra vez Como que eu passei por onde Acho que eu passei lá de cima Passa Usa aquelas técnicas sua ninja Sai correndo Passa no peixinho Assim ó Ops Ops Gordados grátis Valeu É isso ai chegamos aqui Já no portal Bike já ta pendurada na Kombi ai ó É Agora é só ir embora Vamos lá na chácara ver o Rodolfo Canatti Fred Vai ter mais um Kombiro lá Acho que Kombi Aurora vai ta lá também hoje Então vamos pra casa Se você ficou interessado nesse pedal Segue a gente no YouTube Segue a gente no Instagram Lá no Instagram eu vou postar O Strava Desse rolê E se você tiver interesse Eu mando pra vocês O caminho no Strava Aí vocês conseguem fazer seguindo pelo GPS Beleza? Segue a gente Muito obrigado por ta com a gente aqui Quero agradecer novamente os seguidores A gente ta com 465 seguidor Tô muito feliz E... Muito obrigado Só tenho a agradecer vocês Meu conteúdo como eu falei pra vocês É simplesinho Mas é feito de coração Tá bom? Vambora Segue o jogo Bom sabadão pra galera ai Que hoje é sábado Se você estiver assistindo durante a semana Boa semana Bom dia Boa noite Boa tarde E vamos que vamos Fica com a gente hein Não esquece de seguir a gente no Instagram Abraço Não vai tirar a camisa não Ai 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 ai